São Paulo fechou neste domingo a preparação para o clássico desta segunda-feira, que vai ocorrer às 8h no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No CT da Barra Funda, teve atividade nesta manhã. O grupo foi dividido em três equipes. Duas equipes se enfrentaram com a orientação do Rogério Senne, enquanto a equipe treinava cruzamentos e finalizações no outro campo. Dessa vez, o técnico Rogério Senne irá desfocar o tricolor por ter sido expulso na última partida do Campeonato Brasileiro. Já Nicão é dúvida por estar se recuperando de um trauma no tornozelo esquerdo. A provável escalação para enfrentar o Santos é Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo, Wellington, Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes, Alisson, Eder e Caleri. Já Gabriel Sara, que teve lesão no jogo da Sul-Americana na Bolívia, foi submetido a uma cirurgia na manhã deste domingo e o clube tem a expectativa que ele tenha alto ao longo da próxima semana. E o São Paulo não divulga prazo para o retorno do jogador, que pode demorar por volta de três meses. E o São Paulo não divulga prazo para o retorno do jogador, Tchau, tchau.